Marco, final na etapa do QS na Bahia, na Praia do Forte, vitória na triagem e agora vitória no primeiro round, direto pro terceiro round. O momento não podia ser melhor. É, com certeza. Esse ano vem sendo um ano super importante pra mim, pra minha carreira. Consegui fazer a final lá em Praia do Forte. Tava de alternate no Trials ontem, nas últimas. O Bino conseguiu subir pro evento principal e fui convidado pro Trials. Mas consegui ganhar ontem também. Só felicidade, né? Vim pra cá hoje com outro objetivo. Quando eu tinha conseguido a vaga ontem, tinha mudado um pouco a minha cabeça. Mas enfim, hoje eu consegui outra vitória importante. Fui direto pro terceiro round. Mas é isso, é etapa por etapa. Não pode estar também deslumbrado. Eu sei que é muito grande o evento, mas meu objetivo aqui é ir mais longe. E é isso, continuar focado e ver o que é que dá. Prefere competir aqui ou no postinho? Pra mim tanto faz. Eu não vejo muita diferença. Quer dizer, o postinho é onde é mais buraco, mais tubular. Aqui é onde é mais manobrável. É isso, não sei. O que vier tá tranquilo. Eu tô aí de boa. É isso. Parabéns, Marcos. Boa sorte. Obrigado. Obrigado. Não, 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 não.